E aí galera, Titio de volta para mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês um aplicativo muito importante para o pessoal que mora aí no Distrito Federal. Vou abrir aqui o Play Store e vou escrever aqui Metro DF. Já fiz a instalação, vou simplesmente abrir o aplicativo. É um aplicativo muito útil para quem faz uso do sistema metroviário no Distrito Federal. Então com o aplicativo aberto, eu tenho aqui no meu lado esquerdo, situação do metrô. Veja a situação em tempo real. Então clicando aqui, ele me mostra que neste momento, dia 30 do 10, 9 horas e 14 minutos, a situação está normal, tanto no trecho que vai para a Samambaia, quanto no trecho que vai para a Ceilândia. E desta forma eu consigo saber se há alguma falha antes de adentrar o sistema. Temos também, no meu lado direito, o horário dos trens. Clicando aqui, eu coloco o nome da estação onde eu vou entrar. Vou usar aqui a estação terminal Ceilândia como exemplo. E coloco a estação para onde eu quero ir. Vou colocar aqui a estação central. Confirmar. E observe que na estação terminal Ceilândia, nós teremos um trem daqui a 5 minutos, com destino à estação central. Se eu perder este, o próximo trem será daqui a 12 minutos. E desta forma, eu posso saber se é mais vantajoso eu pegar o metrô ou ficar na parada esperando um ônibus. Então, voltando, nós temos ainda. Conheça as estações. Está aqui, ele te mostra as fotos das estações. E clicando na foto, ele vai te dizer o que tem ao redor da estação. Ao redor da estação central, nós temos o centro comercial CUNIC, o shopping Conjunto Nacional, e ele mostra também o que é que tem dentro da estação. Então, lá na estação central, nós temos caixa eletrônico, nós temos ponto de ônibus próximo, tem escada rolante, tem elevador, você pode fazer a recarga do seu bilhete, tem rampa para cadeira de roda, e aqui embaixo, ele te mostra a localização no mapa. Se escolher outra estação, ele vai te mostrar as informações. Então, temos aqui a estação galeria, e perto dela, nós temos o hospital de base, temos o setor comercial sul, o setor bancário sul. Na estação, nós temos caixa eletrônico, e o estacionamento, telefone público, elevador, e lá embaixo, ele mostra também a localização. voltando, nós temos também, algumas informações. E aqui ele te mostra, o horário de funcionamento, o preço da passagem, canais de atendimento, e ainda o mapa. Clicando no mapa, ele te mostra, esses pontinhos em branco, as estações que estão em operação, e os pontinhos pretos, são as estações que estão em obra. Então, é isso aí galera, um aplicativo simples, mas que pode te ajudar, no seu dia a dia. Se gostou, deixa um joinha, se não é inscrito, inscreva-se, um forte abraço, e até, o próximo vídeo.